A gente vai continuar com aquela proposta de trabalhar com os sentidos. A gente já fez, em aulas passadas, essa sensibilização dos sentidos. Vocês lembram qual sentido que a gente já trabalhou? A gente trabalhou com o tato. E o fato. A gente trabalhou com o fato. E na aula passada, na aula retrasada, com a música, a gente também trabalhou a audição. Uma audição um pouquinho mais refinada, adiantada, perceber melhor o que é aquele soul, o que é aquela música que ele está querendo dizer. Hoje a gente vai trabalhar com outro sentido. Quer outro? Já vê a dica. Outro Amém. 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 Amém.